Fala galera, beleza? E hoje pra vocês uma Kombi 2014 maravilhosa que veio diretamente de Recife. Quem se lembra da última Kombi que nós fizemos aí de Recife que deu muita repercussão, realmente bombou, a Kombi ficou maravilhosa. Vejam só, essa Kombi que teve mais de milhão de acessos, toda branca, vermelha, com interior marrom. E no vídeo de hoje em especial é sobre a Dona Bernat, ou a Kombi conhecida como Dona Bernat. É isso aí. E no próximo vídeo, seu Sabe e seu Armindo fizeram uma entrevista maravilhosa contando sobre a história do carro. E o cliente lançou um desafio pra nós fazermos um padrão trocar ainda mais luxuosa, com mais requintes. Isso que é o bacana, cada um gosta de personalizar a sua e eu vou mostrar pra vocês, mas antes vejam só como que a Kombi chegou. Sem nada por dentro, na verdade só com os bancos, ela veio toda pelada aí, toda pura lata, né, na parte interna, só com os banquinhos. Veja o salão ali, tudo sem nada, tudo branco, realmente só com o ar-condicionado instalado. Dá uma olhada com os fios aí pendurados, sem acabamento nenhum. E nós iniciamos todo esse projeto com o revestimento todo completo do carpete em azul, pra combinar com a cor azul da Kombi, maravilhosa. E nós fizemos toda essa confecção interna, costurando todas as capas dos bancos, fazendo a modelagem, os bancos, todas essas estruturas, armações, as espumas todas injetadas. Fizemos todo o revestimento das capas dos bancos, os bracinhos, né, fazendo toda essa costura de acabamento, esses recortes aí pra deixar super luxuoso o carro. E fizemos também toda a caixa de acabamento na parte inferior do banco, pra adaptar o som, colocar os plugs da tomada USB, fazer um porta-malas aí bacana. Toda a confecção interna, o revestimento completo do painel. O cliente não gostou desse painel que tava, porque realmente tava ficando tudo novo. E ele pediu pra tirar, e foi um desafio. Tiramos o painel, olha só, fazendo a colagem, fizemos o revestimento completo, fazendo os cortes, revestindo todo o volante, ficou realmente sensacional. Então, pra vocês, agora a Kombi finalizada, detalhada, item por item, que não podia faltar no padrão trocar. Então, vem comigo! E vamos chegando na Kombi da rodada. Dá uma olhada, ela já está aguardando o cliente para vir buscá-la. Olha só que lindona a Kombi azul e branca. Que combinação mais linda com o interior super luxuoso. Começando da parte externa, é uma Kombi 2014, que ela já veio pintada em branco, com azul, um azul metálico. Olha só, azul especial metálico, coisa mais linda. Ainda vai pulir, vai fazer alguns acabamentos, tá voltando lá pro Nordeste, pra Recife. Mais uma Kombi de Recife. Olha só, na parte externa nós temos o radiador, os aros do farol em preto, a gradinha preta, todos os detalhes são pretos. As rodas são prateadas, né? São cinzas. Mas o cliente falou que vai trocar, vai colocar umas rodonas na Kombi. Eu não sei qual modelo que ele vai colocar na cidade dele, mas pra mim já está perfeito assim. Principalmente que eu vou mostrar agora pra vocês a parte interna, que foi o projeto que nós fizemos, que é esse projeto de interiores para a Kombi. E vamos lá, vamos mostrar a parte interna. Dá uma olhada nisso. Que requinte, que luxo. Olha só. Kombi 2014, hiper luxuosa. Olha essa combinação de cores em bege com o carpete azul. E eu vou começar pela cabine. Bom, na cabine, vejam só, nós temos as laterais de porta, todos em dois tons, com um frisinho da cor azul. As costuras dos bracinhos, todos revestidos. As laterais com o carpete, aqui onde bate o pé. Então, nós temos que deixar esse carpetinho bonito. Deixamos um tom azul pra combinar com o carro e não sujar tanto, tá? Os bancos são os bancos dianteiros já bem confortáveis para o motorista fazer uma viagem muito boa. Com trilhos que correm facilmente. Olha só, o painel foi todo revestido. O volante completo. Olha que acabamento mais lindo. O painel estava bem feio. Nós fizemos todo esse revestimento. Vou até aproximar aqui, porque merece, hein? O painel manteve o original. Nós revestimos a parte superior e o inferior. Revestimos tudo, ó. Inclusive, o PQP, né? A alça do painel. Com o porta-luvas da mesma cor. Os botões. Essa parte de baixo, vou até ampliar aqui. Chama-se óculos. São os óculos frontais. Tanto na lateral, dianteira aqui, ó. Na lado esquerdo, lado direito. Eles têm esse bolsão aqui com acesso para o borrifador de água e os falantes pintados na cor. Olha que lindão. O console central com o mini frigo bar. Com a geladeira. Ela aquece e refrigera o alimento. Com a geladeirinha para fazer uma viagem bem bacana. Aqui nós temos o console com o USB e a tomada 12 volts para carregar celular. Olha só esses bancos com todos os bancos, né? Com esses detalhes em branquinho. E esse material, que é um material trabalhado para ficar com dois tons. E o azul dando esse acabamento, esse charme aí no carro. E olha só que legal. Fora isso, o cliente colocou algumas modernidades. Olha esse som. É um DVD retrátil que espelha a tela do celular. Já para o Android e para o iPhone. Então você pode ter um GPS fácil aí. Com um sistema de som bem bacana. Com os falantes aqui nas partes traseiras. Na parte do passageiro. Também com o banco igual ao do motorista. Com os cintos de seguranças retráteis da cor. Olha que cor linda. Combinando com o carro. E vocês podem visualizar esse teto todo revestido. Olha esse acabamento. O teto da Kombi. Eu costumo dizer, como sempre, é um teto que dá muito trabalho, pessoal. O teto da Kombi é um item muito trabalhoso. Para deixar esticadinho assim. Até a frente. Porque normalmente ela vem com aquele revestimento até aqui. Depois continua para lá. Não, nós retiramos tudo. Fazemos esse revestimento do teto. Inclusive porque ele tem ar-condicionado. Vou até mostrar mais perto ali. Olha lá o ar-condicionado. Na parte de baixo são a captação do ar que vai entrar. Nós fizemos toda essa caixa de acabamento. Escondemos todas as fiações que tem. Que desciam pela lateral. Por isso que nós revestimos todas as colunas do teto. O teto e colunas. Porque aqui é tudo lata. Colocamos as cortinas. Olha lá a cortininha para dar o acabamento. Que coisa mais linda. E não podia faltar essa iluminação do teto. Individual para frente, para o meio, para a traseira. E esses bancos. Que são o charme dessa Kombi. São oito bancos individuais que reclinam. Então esses bancos aqui. Eu estou com uma mão só. Mas eu vou abaixar um para vocês verem. Olha só. Oito bancos individuais que reclinam com os bracinhos centrais. Olha que bacana. Você pode fazer uma viagem muito confortável. Esse trilho inteiro. Ele tem essa haste. E ele corre para frente e para trás. De forma para quem entra atrás. Para quem vai na frente e tem espaço. Se precisar puxar tudo para trás. Dá para puxar. Se quiser deitar tudo para guardar itens aqui. Dá para deitar todos os bancos. E guardar muita coisa. Muito legal. Dá uma olhada nessa parte de baixo. Tomada 12 volts. Saída USB. A tomada para acendedor. Mas a tomada 12 volts. Nós temos os falantes. E aqui nós temos o porta-malas. Um mini porta-malas também. Bagageiro. Para poder guardar as malas lá para baixo. É bem comprido. E não atrapalhar ninguém com a viagem aí. Olha só. Aqui também dá para o pé não atrapalhar. E ficar aqui para baixo. Todas as estruturas. Muito bem acabado. Olha só o acabamentinho. Fica show. De verdade. Esse console central. O celular pode ser colocado aqui. E ter o acesso também para a tomada. Para os cabinhos aí. E outro porta-treco. Um console grandão. Aqui embaixo é normal da Kombi. Aqui embaixo a Kombi já tem esse espaço. Para armazenamento de itens. E não atrapalha o pé também. Quando você vem. Você pode colocar uma pessoa mais alta. Coloca o pé ali. Para fazer uma viagem bem bacana. Eu vou mostrar o porta-malas. Olha só. Não podia faltar, né pessoal. O porta-malas. Todo revestido. Principalmente porque tem que ter um acesso. Aqui nessa parte para o motor. Então a manta termoacústica nos vãos. Junto com esse feltro que é bem grosso. Com a manta termoacústica aqui dentro. Para não ter problema junto com o carpete. Para ter um fácil acesso ao motor. Sem atrapalhar em nada. Atrapalhar o estepe. E olha lá. O logo da Trocar. E a solicitação do cliente para colocar. E homenagear a Kombi da mãe Bernadette. Dona Bernadette. Olha só. Dona Bernadette eternizando aí a Kombi. Que coisa mais linda. Eu acho que é um amor incontestável. É um amor que vai continuar. E vai estar junto com a família. Se Deus quiser aí. Para sempre, né. Pessoal. Dá uma olhada nessa Kombi. Inclusive o porta-malas. Todo revestido. Com as cortininhas. Dá bastante trabalho fazer essas cortinas sob medida. Mas fica uma viagem bem bacana. Um item que faltou também. Que eu gosto de mostrar. Eu vou fechar as portas. Com o alarme. Ele já desliga a tela. E sobe os vidros. E utiliza a trava elétrica. Olha lá. Fechado. Abrir. Abre os dois pininhos de lá. Das duas portas. E o som não liga. Ele vai ligar apenas quando eu colocar a chave. Dá uma olhada. Liguei. E ele vai parar na última posição. Que nós paramos. Muito bacana. E eu vou mostrar aqui. Olha só. Eu vou engatar a ré. Esse que é o legal. De ter uma tela. Já vai entrar na ré. Abaixa mais. Olha lá meu irmão. Baixa mais. Show. Câmera de ré bacana. Mais uma. Vai ser entregue. Valeu Lê. Só o motor 1.4. Flex. Funcionando. Redondinho. Show. Vai poder fazer uma viagem sensacional. Na frente nós temos essa alavanca runner. Que é a comprida. Com a coifa. Já para a ponta dela. E ela tem um engate rápido. Bom que você está dirigindo. Você troca a marcha assim. Com o braço apoiado. E o controle do ar condicionado. Que não podia faltar. Abaixo do painel. Show. E que Kombi maravilhosa. Que conjunto harmonioso. Que ficou realmente impecável. E no próximo vídeo. A história completa. Dessa Kombi. Dona Bernat. Maravilhosa. Todos os detalhes. E toda a história. Que é emocionante. Realmente. Não esqueça de deixar o seu like. Se inscrever em nosso canal. E é isso aí pessoal. Vou deixar no link da descrição. Também abaixo. Todas as Kombis que nós fizemos. As personalizações. Que cada carro. Acaba se tornando. Exclusivo e único. É isso aí pessoal. Valeu. Trocar autos antigos. Então essa daí. A gente deixou ela. Para fazer essa tecnologia. Aqui contigo. Eu acompanhei no YouTube. Uma Kombi que já foi para Recife. Eu digo. Ah. Me deu a ideia. Falei com a Armin. Combinamos. E a Kombi veio. Parar nas suas mãos. Você quis fazer a Kombi. Procurou na internet. Não conhecia a gente. Não. Eu encontrei no YouTube. Não é? Pesquisando. Fazemos questão de ir dirigindo para você. Vai o Sábio. Dirigindo. O guia de turismo e o motorista. Para recepcionar você no aeroporto. E você desfrutar das lindas praias lá do Nordeste. E você desfrutar das lindas praias lá do Nordeste.